Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal meu parceiro E rapaziada, já chega deixando o likezão aí, beleza? Porque ó, Packing Open insano aqui nos clubes selecion do Barça Então rapaziada, é isso aí, tamo junto é nóis E mano, muito obrigado aí, ontem batemos aí, ontem à noite né Batemos aí 31 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado de coração E mano, batemos também mil inscritos lá no canal de Free Fire, beleza rapaziada? Você que não conhece ainda o meu canal de Free Fire, mano, curte Primeiro comentário fixado ou link aí na descrição, tá? Só clicar lá no linkzão lá e vai lá direto pro canal de Free Fire, beleza rapaziada? Tamo junto é nóis, então se você não conhece dá uma passadinha lá Porque hoje tem vídeo novo lá, beleza? E é isso daí mano, tamo rapaziada, vamos que vamos então mano Tá vendo aqui, mano, busca dos topzera né rapaziada Mano, o Anzulfate aí é o... Cadê o Anzulfate? Oxi Não veio? Não veio rapaziada O Anzulfate não veio mano Ah, pode crer E até seu, acho que vai tá meu parceiro Tá aqui ó Aí ó Aí o meninão Tá aí mano, o Anzulfate e o William Rapaziada, Anzulfate chega a sangue over, tá? Sangue overal Então mano, topzera, tá? Então vamo aí rapaziada, vamo aí Tentar pegar o... Lionel Messi geral aqui né rapaziada Então vamo que vamo então Aquele jeitão insano Rapaziada, deixa aí... Mano, esquece de deixar o like não Beleza? Bate aí uns... Mano, vamos bater aí 500 likes não Não, humildo Vamo lá E rapaziada, me esquece de seguir lá no Instagram também não, viu? O Instagram tá aí na descrição também Muito importante que você me siga lá E é isso daí mano Vamo lá Vamo ver quem que vai tá vindo aí pra gente Já começamos daquele jeito, hein mano Terstegging, topzera Mano, Terstegging é muito monstro, véi Cês não tão ligado Terstegging é muito monstro Até o nível 19, hein ó Não, se ligar Se ligar essa ficha aqui O jeito que já vem nível 1 Insano, mano Mostra demais Terstegging Beleza, vamo lá Vamo lá Aquele jeitão insano Tá aí ali meu Messi Ah, mano Não sei se vai dar a mão não De clicar as outras duas vezes no Messi Não sei se vai dar a mão não, né mano Mas vamo ver Grisma Boa Tá aí, ó O Grisma Brabo Vamo lá então Agora vamo clicar certinho Vamo clicar certinho Vamo clicar certinho Vamo clicar aí do Messi, né mano Tomara que vamo clicar ele aí na U Só que se não tirar ele Tem os caras brabos aqui também, né mano Tem um Busques Por exemplo Piquet Vamo lá Tá aí, rapaziada Tá aí, Jorge Alba, mano Brabo Brabo Brabo, brabo Rapaziada E Pra finalizar, né mano Pra finalizar Vamo contratar aqui O William Ah, mano É, rapaziada Depois eu vejo o bagulho ali Então, rapaziada É isso daí, mano O Anzufate tá ali no No eFootballPoint, tá É Grátis, né Muito bem de graça aí Chega a 100 de overall Mano Compensa muito Porque o O Anzufate Mano Ele é insano demais Na moral Muito brabo Corre demais, tá Ótimo Ponto Esquerda E É isso daí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não gostou É Deixa o like mesmo assim também Tá E é isso daí Tamo junto É nóis, ó Vídeozão novo hoje Lá no canal de Free Fire, tá Então, mano Muito obrigado aí Batemos 31 mil inscritos aqui Batemos mil inscritos lá também Muito obrigado de coração E se você não conhece Igual eu te falei, mano Passa lá Beleza Primeiro que o comentário fixado Vai tá o link aí Ou No Link na descrição também Beleza É Não sei a hora que eu vou postar vídeo lá Mas É isso aí Tamo junto É nóis Falou Forte abraço E fui Tchau 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 Tchau